Música Nesse vídeo vamos falar sobre os últimos capítulos de Euséias, capítulos 13 e 14 e vamos falar sobre o livro inteiro de Joel, que é apenas três capítulos. Então a nossa leitura diária sempre consiste em três, quatro, às vezes cinco capítulos e aqui então são cinco capítulos e os capítulos não são cumpridos. Então por isso que tem os dois últimos capítulos de Euséias e o livro inteiro de Joel. Só terminando então Euséias, nós vemos que ele enfatiza muito arrependimento, o chuvá, voltar, toda a intenção de Euséias em casar com aquela mulher infiel era que ela deixasse suas infidelidades e voltasse para ele e fosse fiel a ele. Então transformar uma pessoa infiel em uma pessoa fiel é o que Deus queria fazer com Israel. E aqui no capítulo 14 de Euséias, versículo 1, ele diz Volta, chuvá, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tens caído. Tomai convosco palavras e chuvá, voltai para o Senhor, diz ele e assim por diante. Então assim, ele está falando bastante sobre esse voltar, sobre arrepender, sobre voltar ao Senhor. E você continua vendo aqui no meio de muita ira e ameaça de juízo, Deus de repente dá promessa de restauração sem depender de nenhum mérito, nenhum mérito da pessoa. Aqui no capítulo 13, versículo 13, ele fala Dores de parto, de subvirão, ele é filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Depois ele de repente, no capítulo 14, sem mais sem medo, ele fala Eu os remirei do poder do céu e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó céu, a tua destruição? Então assim, essa passagem é famosa, né? Essa passagem é citada no Novo Testamento, em 1 Coríntios 15. Onde estão mortas as tuas pragas? Onde está, ó céu, a tua destruição? E Deus está falando com raiva e depois ele fala que ele vai remir eles do poder do céu, vai resgatar eles da morte. Você vai ver muitos exemplos disso no livro de Euseias. E ele diz também aqui, no versículo 7 do 13, ele diz Portanto serei para eles como leão, como leopardo, espreitarei junto ao caminho, como urso roubado dos seus cachorros e saí ao encontro, desromperei as teias do coração e ali os devorarei como leoa. As férias do campo os despedaçarão. E então ele fala sobre várias coisas que ele vai ser, né? Que ele fala que vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser como traça. Você pode ouvir, vários lugares, pega todos os lugares em Euseias, o que Deus fala que vai ser quando ele está querendo julgar. Mas depois aqui, no capítulo 14, ele fala, no versículo 4, né? Eu salharia a sua apostasia, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles, eu serei para Israel como orvalho. E depois ele fala que, no versículo 8, ele fala, eu sou como faia verde, de mim achar teu fruto. Então, assim, é um livro emocionante, maravilhoso. Olha também um exemplo, só uma última coisa do livro de Euseias, aqui no capítulo 13, versículo 11, ele diz, Olha como é que você pode resumir uma história inteira de 40 anos da história de Israel em uma frase. Deite um rei na minha ira e tirei-o no meu furor. Quem é esse homem? Saul. Então, ele contou a história de Saul todinho em uma frase. Deite um rei na minha ira, porque o povo queria rei, queria rei, queria rei, ele deu o rei e depois o rei não prestou e tirei ele no meu furor. Então, assim, Euseias tem esse dom de resumir, de ser bem objetivo, trazer umas verdades muito fortes. Euseias é um livro apaixonante, é um estilo totalmente diferente, muito maravilhoso. Agora, o livro de Joel. O livro de Joel tem três capítulos. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi o seguinte, como que Joel resume num livro tão curto todos os pontos principais dos outros profetas? É impressionante também. Como que tudo que Isaías, Jeremias e Ezequiel conseguiam pôr naquele monte de capítulos, ele consegue resumir em três capítulos as coisas principais. Joel é um livro lindo também, maravilhoso e muito eloquente e consegue resumir tudo assim de uma forma muito objetiva. E vamos colocar então quais são esses pontos que Joel trata. Primeiro, juízo com consequências terríveis sobre o povo de Deus por causa dos seus pecados. E junto com isso, a palavra profética de arrependimento, de trombeta. No capítulo 1, ele fala assim, ai do dia, e fala que vai mandar o exército terrível contra eles e que todo mundo vai chorar porque está faltando tudo e não tem nada e a fome chegou e os animais do campo estão chorando e não tem chuva e os sacerdotes não tem sacrifício para oferecer a Deus e tal. E aí ele fala no versículo 1 do 2, tocai a trombeta de Sião, dai o alarme no santo monte, tremam todos os moradores da terra. Então assim, a importância da palavra profética chegar para alertar o povo sobre o castigo terrível que vai chegar sobre eles. Esse é o primeiro ponto. E todos os outros profetas falavam sobre isso também. 2, arrependimento nacional desde o sacerdote até os nenês e noivos e noivas. É isso que acontece aqui no capítulo 2, no capítulo 1 ele já comenta sobre isso. No versículo 14 do 1 ele fala, Convocai uma assembleia solene, congregar aos anciãos, todos os moradores da terra, na casa do Senhor vosso Deus, clamai ao Senhor. Ele fala para se sentir de saco e lamentar aos sacerdotes. E aqui no 2, de novo ele fala, no versículo 12, Todavia ainda agora diz o Senhor, Convertei-vos, Chuvá, a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos, a mesma palavra de novo, ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio irá-se grande em benignidade, que é, se recebe e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará? Agora quem vai voltar? Deus. E a mesma palavra, Chuvá. Se nós nos voltarmos a Deus, Deus se volta para nós. É claro que Deus não está arrependendo de pecado, mas Deus virou as costas para nós e vai voltar para nós. E se nós virarmos as costas para o pecado, para os nossos próprios caminhos, e voltar para Deus, ele se volta para nós. Então a gente arrepende e volta para Deus, e Deus arrepende de ter virado as costas para nós e vira para nós. Esses dois versículos são muito interessantes. Convertei-vos, Chuvá, e ele vai se Chuvá também. E se arrependerá e deixará a posse de uma benção. Tocai a trombeta, santificai o jejum, convocai a uma semelhé solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos, as crianças de peito, saia o noivo da sua recâmara, o noivo do seu tarmo. Chora os sacerdotes, ministra o Senhor entre o alpendo e o altar e digam, poupa teu povo, ó Deus, e não entrega tua herança ao próprio, para que as noções não faças carne dele. Por que diriam entre os povos onde está o seu Deus? Então aí tem primeiro juízo anunciado pela palavra profética. Segundo tem arrependimento de todo o povo, desde os mais altos autoridades religiosos, sacerdotes, até os nenéns, até os noivos e as noivas, todo mundo. E aí tem dentro disso aí o apelo para a honra de Deus. Ele fala assim, Por que diriam entre os povos onde está o seu Deus? Então você nota que, por exemplo, as pessoas, a Bíblia está ensinando que se você arrepender e voltar para Deus, Deus é misericordioso, Ele te recebe, Ele vai se voltar para você. Então só basta isso. Se você se voltar para Deus, Deus se volta para você. Isso é uma coisa tremenda. E Ele precisa voltar para o povo dEle, que leva o nome dEle, para honrar o nome dEle também. E aí o que acontece? Aí começa a falar sobre a bênção de Deus. A terceira coisa é a restauração da graça de Deus, devolvendo o seu favor a nós, retira o exército destruidor, dos gafanhotos e todo o exército que vem para destruir, e manda chuvas e prosperidade. E aí você tem, junto com isso, não só essa promessa de Deus retirar o exército e mandar chuvas, mas vocês têm também a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Versículo 28. Lá em Ezequiel, Jeremias e Isaías, eles falam sobre o Espírito Santo, que eu vou derramar meu Espírito sobre eles, eu vou pôr meu Espírito neles, eles não vão deixar minha lei, eu vou pôr um novo coração. Mas aqui ele fala sobre toda a carne. E Pedro cita isso no dia de Pentecostes. E fala que isso vai acontecer junto com o grande e terrível dia do Senhor. Então nos últimos dias vai ter grande tribulação e grande ira, e vai ter grande avivamento e derramamento do Espírito Santo. E aí no terceiro capítulo, que vem o quarto ponto, nós temos juízo com a palavra profética, nós temos dois, arrependimento nacional, total, nós temos restauração da graça de Deus, retirado do exército, mandando chuvas e mandando o Espírito Santo e mandando prosperidade. E nós temos o quarto, o juízo sobre as nações e os inimigos de Israel. Aí no capítulo 3 ele fala que ele vai julgar as nações e pagar o que foi feito para Israel em cima deles, vai vingar o povo dele. E no fim, no quinto ponto, são cinco pontos que todos os outros profetas usam um livro inteiro para falar e ele usa apenas três capítulos para falar. O quinto ponto é o reino eterno de Deus a partir de Sião. Estou só revisando aqui. Juízo por causa do pecado anunciado pelos profetas para poder despertar o povo. Dois, arrependimento nacional. Três, restauração da graça de Deus, retirando o inimigo e mandando chuva e mandando o Espírito Santo. Quatro, juízo sobre as nações todas. E quinto, reino eterno de Deus com Israel como sendo o centro e Judá, Jerusalém sendo a capital do mundo. A pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é o seguinte, qual o objetivo principal que Deus quer atingir pelo ministério do profeta?